Sejam bem-vindos, mostro para vocês alguns ônibus dessa bela carroceria Danielson ou simplesmente Nilson, modelo Diplomata 2.40. Segundo o site ônibusbrasil.com, essa bela carroceria foi fabricada entre os anos de 1977 a 1981. E vocês sabem as diferenças do Diplomata 2.40, 2.50 e 2.60? Simplesmente a altura de seus bagageiros e de seu piso. O 2.40 é mais baixo, o 2.50 é um pouquinho mais alto e o 2.60 é mais alto. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo em todas as plataformas e como sempre, deixe aqui a sua opinião sobre essa bela carroceria Danielson ou simplesmente Nilson. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, deixe seu joinha, muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, deixe seu joinha. E aí? E aí? E aí?